Música A verdadeira fé não está no tanque, ela está na ponte de água viva lá da cruz A verdadeira fé não está nos montes, ela está firmada sobre a rocha que é Jesus A verdadeira fé não tem tolhar os nomes, pois ela está ligada na palavra que é fiel A fé que é verdadeira permanece inabalável, a verdadeira fé faz devolver o céu Pela fé eu vou achar e sentir, vou chegar, pela fé eu vou ter medo, eu vou viver Pela fé agora e Deus vai me acertar, pela fé eu sei que o meu milagre logo vai chegar Pela fé eu vou louvar a minha vida e cegar, pela fé eu me acertar, pela fé eu me acertar Pela fé eu me acertar, pela fé eu me acertar, pela fé eu me acertar A minha fé eu me acertar, pela 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 fé eu me acert A verdadeira fé não está no tanque, ele está na ponte de água e maracruz. A verdadeira fé não está no tanque, ele está na ponte, 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 ele está na ponte de água e maracruz. A verdadeira fé não está no tanque, ele está na ponte, ele está na ponte de água e maracruz. A verdadeira fé não está no tanque, ele está na ponte de água e maracruz. A verdadeira fé não está no tanque, ele está na ponte de água e maracruz. A verdadeira fé não está no tanque, ele está na ponte de água e maracruz. A verdadeira fé não está no tanque, ele está na ponte de água e maracruz.